Em visita a Curitiba, o vereador João Miranda obteve informações importantes sobre conquistas para o município de Foz do Iguaçu. Entre elas, o delegado Recalcate falou sobre 700 mil reais conquistados para a construção de um autódromo na região de Três Lagoas. Também teve 60 mil reais para a aquisição de um veículo para a saúde e 50 mil reais destinados à colônia de pescadores. O vereador João Miranda falou mais a respeito da visita e também das importantes conquistas. As minhas tratativas aí em Curitiba, da seguinte forma, nós temos o deputado Recalcate, que tem enviado algumas emendas para Foz do Iguaçu para ser feito durante este ano. E uma delas seria uns 60 mil reais para um veículo na área da saúde. Segundo, é os 50 mil reais para a colônia dos pescadores e também para a Velo Fos, um projeto que nós temos aqui em Foz do Iguaçu, há muitos anos que tem pessoas já na frente fazendo com que esse projeto possa andar, ele enviou 700 mil reais. Então foi isso que ele confirmou com a gente que esse ano já pode ser utilizado esses valores. Durante a visita, o vereador João Miranda protocolou ainda alguns pedidos. Entre eles estão, junto ao deputado Recalcate, 200 mil reais para o projeto Amigos do Portal da Foz. 100 mil reais para a manutenção das instalações e oficinas do projeto Caia do Porto Meira. 191 mil 340 reais para o projeto Canto que Encanta do Colégio da Polícia Militar. 365 mil e 500 reais para o projeto Oficina de Pavimentação do 14º Batalhão da Polícia Militar. Já para o deputado Hussein Bacri, os pedidos foram 937 mil reais para a reforma do estádio Gustavão e a aquisição de dois veículos para o Caia do Porto Meira. Isso já está chegando em Foz do Iguaçu, agora ainda mais eu levei outros projetos que realmente eu entreguei para o deputado Hussein Bacri também, o deputado Evandro Araújo, que também se comprometeu, que vai estar ajudando a Secretaria da Saúde e o Hospital Municipal. Ele vai estar ajudando o Hospital Municipal, o deputado Evandro Araújo. O deputado Hussein Bacri, eu protocolei vários projetos. E também o deputado Recalcate, que também eu protocolei outros projetos, a não ser esses que também já estão incluídos para este ano na lua do Estado do Paraná. Legenda Adriana Zanotto